Bem-vindo, Léo. Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 20 de março de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Leão, hoje é dia de abraçar as mudanças com otimismo e preparação. O universo está se alinhando para lhe oferecer estabilidade e crescimento em áreas-chave da sua vida, seja nos relacionamentos pessoais ou nos empreendimentos comerciais. Este é o momento de construir uma base sólida, aprender lições espirituais valiosas e avançar em direção a níveis mais elevados de consciência. As estrelas sugerem que o aparecimento da Rainha de Ouros, da Torre, do 4 de Ouros, do Hierofante e do Valete de Ouros em seu céu astral indica que um período de mudanças significativas o aguarda. No entanto, estas mudanças trarão consigo uma nova e excitante estabilidade e a oportunidade de crescer e evoluir de formas que anteriormente não imaginava serem possíveis. Você está no limiar de alcançar maior consciência e compreensão de sua situação e de si mesmo. Para navegar por essas mudanças, é crucial que você permaneça ancorado e equilibrado. Encontre práticas que conectem você ao seu eu superior, como natureza, exercícios, registro no diário, meditação ou escrita automática. Essas práticas permitirão que você permaneça calmo e claro quando ocorrerem mudanças, evitando que você se sinta desorientado ou inseguro. Este é também um momento de cura espiritual e aprendizagem, onde as epifanias serão comuns. Crenças e hábitos que antes faziam parte da sua identidade serão desafiados, permitindo que você abandone o antigo para evoluir para o seu verdadeiro eu. Este processo de liberação de crenças ultrapassadas é crucial para o seu crescimento pessoal e espiritual. Ao tomar decisões, equilibre sua intuição, seu conhecimento e suas experiências. Cada decisão deve vir de um ponto de equilíbrio para garantir que seja para o seu bem maior. Lembre-se de que cada escolha que você faz é uma lição em si, projetada para impulsioná-lo em sua jornada. As oportunidades se apresentarão, portanto, fique em sintonia com o seu eu superior para aproveitá-las ao máximo. Embora seja natural desejar certas coisas, como um cachorrinho novo, o universo incentiva você a se concentrar no que está cultivando agora e a confiar que seus desejos mais profundos se manifestarão no caminho certo e na hora certa. Hoje concentre-se nas sementes que você está plantando no jardim da sua vida. A simplicidade é fundamental, equilibre o seu trabalho, o seu desenvolvimento pessoal, a sua saúde e os seus relacionamentos. Lembre-se, nada do que você faz é em vão, cada escolha tem um propósito que você só poderá entender mais tarde. Finalmente, o espírito do universo lembra que agora é o momento de sorte para você. Mantenha seus pensamentos focados em manifestar o que você mais deseja, e não naquilo que o preocupa. Felicidade e abundância fluem para você quando você se concentra no que é positivo e no que está por vir. Confie no seu coração como seu sistema de navegação interno e saiba que o universo tem grandes planos para você. Enquanto isso, aproveite a viagem e divirta-se, pois a alegria atrai para você todos os seus desejos, garantindo uma vida plena e abundante. Leitura de Tarot de hoje para o seu signo Para o signo de leão hoje, as cartas do tarot revelam uma jornada de crescimento e oportunidades significativas em vários aspectos da sua vida. Começando com o 3 de ouros, esta carta destaca a importância da colaboração e do trabalho em equipe. Observe que este é um excelente momento para se envolver em projetos em grupo ou pedir conselhos se estiver enfrentando novos desafios. A cooperação não só acelerará o seu progresso, mas também enriquecerá o processo com diferentes perspectivas. A presença do 3 de copas sugere um momento de celebração e conexão emocional com as pessoas ao seu redor. Esta carta muitas vezes representa reuniões sociais, onde a amizade e o apoio mútuo são proeminentes. Você poderá encontrar conforto e alegria em relacionamentos íntimos, fortalecendo vínculos importantes em sua vida. Já o 4 de copas fala de alguma indecisão ou descontentamento com o que você tem em mãos no momento. Ele o convida a reconsiderar as oportunidades que você pode estar negligenciando. Às vezes, a oferta ou mudança que procuramos está bem na nossa frente, mas não a vemos devido ao nosso foco no que nos falta em vez de no que podemos alcançar. Um destaque na sua leitura é o aparecimento de cartas relacionadas à amizade e possíveis novos relacionamentos amorosos. O convite de uma pessoa do signo de fogo, contemporâneo a você, sugere a possibilidade de aprofundar um relacionamento existente ou explorar novos horizontes emocionais. Essa conexão pode ser a chave para abrir você para novas experiências e perspectivas. Além disso, as cartas indicam que seus apelos ou desejos recentes, sejam eles relacionados ao trabalho, ao amor ou a uma aspiração pessoal, foram ouvidos. A mensagem aqui é ficar alerta e aberto aos sinais do universo, pois o que você estava esperando pode estar se manifestando em seu ambiente sem você perceber. A leitura também destaca a importância de encerrar capítulos anteriores para seguir em frente. O processo de desapego daquilo que não lhe serve mais irá capacitá-lo e prepará-lo para abraçar novas oportunidades com maior força e seletividade em seus relacionamentos. Hoje, leão, você está em um momento de transição e crescimento. As cartas incentivam você a colaborar com outras pessoas, a se abrir para novas experiências e a estar atento às oportunidades que o universo lhe apresenta. Lembre-se de manter o coração e a mente abertos ao inesperado, pois pode ser exatamente o que você precisa para avançar em direção aos seus sonhos e objetivos. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Na esfera financeira, leão, este é o momento de transformações significativas que levam a uma estabilidade sem precedentes. A presença da rainha de ouros prevê uma fase de crescimento econômico, desde que mantém a cabeça fria e as suas decisões sejam bem fundamentadas. É um período favorável para aprender lições importantes sobre a gestão dos seus recursos. Não se surpreenda se surgirem oportunidades de aumentar sua renda, especialmente se você estiver trabalhando para atingir metas financeiras de longo prazo. A sorte sorri para você, mas lembre-se de que é fundamental permanecer conectado à sua intuição e usar a sabedoria acumulada na tomada de decisões financeiras. Este não é um momento para impulsos excessivos, mas para movimentos calculados e bem pensados. A torre indica que você pode passar por mudanças repentinas, mas elas serão para seu benefício final, levando-o a uma posição mais segura e estável. A chave para maximizar sua sorte e finanças durante esse período está no equilíbrio e na paciência. Decisões precipitadas podem parecer tentadoras, mas é essencial não ter pressa e avaliar cuidadosamente todas as suas opções. Confie no universo para guiá-lo em direção à prosperidade, mas lembre-se de que você deve fazer a sua parte para manifestar essa abundância. Considere este período como um jardim que você está cultivando. Preste atenção às sementes financeiras que você planta agora, pois elas determinarão a colheita que você colherá no futuro. Mantenha uma perspectiva positiva e concentre-se em seus objetivos de longo prazo, e a sorte estará com você em cada etapa do caminho. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 20 de março são 20, 15, 44, 16, 33, 10. Amor diário Nas questões do coração, leão, você está em um momento de profunda evolução emocional. As mudanças que estão por vir não afetarão você apenas no nível material, mas também em seus relacionamentos pessoais. Se vocês estão em um relacionamento, é um excelente momento para fortalecer o vínculo, aprendendo e crescendo juntos. A comunicação aberta e sincera será a chave para superar qualquer desafio e aprofundar o seu amor. Para os solteiros, o universo sugere que você mantenha os olhos abertos para novas possibilidades. A chegada do hierofante indica que você poderá encontrar conexão com alguém que compartilha seus valores mais profundos, alguém que o inspira a alcançar novos patamares em seu crescimento pessoal. Lembre-se de que o amor verdadeiro geralmente surge quando você está totalmente alinhado com seu eu superior e seus propósitos de vida. Este também é um período para refletir sobre o que você realmente valoriza nos relacionamentos. A página de ouro sugere que é o momento ideal para aprender algo novo sobre você por meio de suas interações com outras pessoas. Qualquer que seja a sua situação romântica atual, o foco deve estar no crescimento pessoal e em como suas experiências amorosas contribuem para essa jornada. Fique aberto e flexível, Léo. As mudanças iminentes podem desafiar suas percepções anteriores sobre o amor e os relacionamentos, mas também oferecerão a você a oportunidade de construir conexões mais profundas e significativas. Confie que cada experiência o aproxima de onde você precisa estar em sua vida amorosa. No trabalho. No local de trabalho, Leão, um período de progresso notável espera por você. As estrelas indicam que é o momento ideal para assumir responsabilidades adicionais e provar o seu valor. Mesmo que isso signifique enfrentar desafios inesperados, estes serão trampolins para o sucesso e a realização pessoal. A presença da torre sugere que algumas mudanças abruptas poderão abalar as estruturas atuais, mas essas mudanças serão fundamentais para o seu crescimento profissional. A colaboração e a aprendizagem contínua serão cruciais durante este período. Considere encontrar um mentor ou juntar-se a um grupo de colegas com interesses semelhantes para trocar ideias e estratégias. O hierofante incentiva você a respeitar as tradições e conhecimentos estabelecidos, mas também a estar aberto a novas formas de pensar e fazer as coisas em sua área de trabalho. É provável que novas oportunidades de emprego surjam em seu caminho, talvez em áreas que você não havia considerado antes. A página de ouros convida você a ser curioso e explorar todas as possibilidades com a mente aberta. Lembre-se de que cada nova habilidade que você adquirir agora pode ser a chave para avanços futuros em sua carreira. Mantenha-se fiel aos seus objetivos de longo prazo e use esse tempo para estabelecer uma base sólida para o seu futuro profissional. Paciência e persistência serão seus maiores aliados, garantindo que os esforços de hoje se traduzam no sucesso de amanhã. Não hesite em se adaptar e evoluir, o caminho para o topo requer flexibilidade e determinação. Saúde Quanto à sua saúde, leão, este é o momento para prestar atenção ao seu bem-estar holístico, abordando tanto o físico quanto o espiritual. A importância de encontrar práticas que o mantenham centrado e equilibrado não pode ser subestimada. Seja através de exercícios, meditação ou passar algum tempo na natureza, é fundamental que você dedique tempo a atividades que alimentem sua alma e fortaleçam seu corpo. Este período convida você a refletir sobre seus hábitos de saúde e fazer os ajustes necessários. Ouça seu corpo e sua intuição, eles irão guiá-lo em direção às práticas de autocuidado mais benéficas para você. A aparição do hierofante sugere que pode ser útil seguir rotinas estabelecidas, mas também estar aberto a tentar abordagens alternativas de bem-estar que ressonem em você. Mudanças em sua vida podem ser estressantes, mesmo que sejam positivas. Portanto, certifique-se de implementar estratégias de gerenciamento de estresse que funcionem para você. A página de ouros incentiva o aprendizado de novas formas de relaxamento e autocuidado, experimentando até encontrar o que melhor se adapta às suas necessidades. Sua saúde é a base de todos os outros aspectos da sua vida. Mantê-lo em ótimas condições permitirá enfrentar os desafios com maior força e clareza. Lembre-se de que cuidar de si mesmo é um ato de amor próprio que lhe permite dar o melhor de si em todas as áreas da sua vida. Família e amigos. Este é um momento de reflexão e crescimento também dentro do núcleo familiar leonino. As mudanças que você está vivenciando pessoalmente impactarão seu ambiente familiar, trazendo oportunidades para fortalecer esses vínculos. A comunicação aberta e honesta será essencial para enfrentar quaisquer desafios que surjam, garantindo que todos se sintam ouvidos e valorizados. Pode ser um momento oportuno para iniciar novas tradições familiares ou reviver algumas antigas que trazem alegria e coesão ao lar. O hierofante lembra a importância dos rituais e estruturas na criação de um sentimento de pertencimento e segurança para todos os membros da família. Também é um bom momento para abordar quaisquer questões pendentes ou mal entendidos. A energia do hierofante sugere que abordar estas situações com um espírito de compreensão e perdão pode levar a resoluções significativas e curativas. A família é um porto seguro onde todos podem crescer e evoluir, apoiando-se mutuamente ao longo do caminho. Lembrem-se de celebrar conquistas e momentos felizes juntos, reconhecendo os esforços e contribuições de cada um. Esses momentos de celebração fortalecem o tecido das relações familiares, lembrando que, apesar dos desafios, há muito pelo que agradecer. Compatibilidade Para leão, este período traz uma afinidade especial com os signos de terra, touro, virgem, capricórnio, que podem lhe oferecer a estabilidade e o apoio prático de que você precisa enquanto você navega em suas mudanças pessoais. A presença da rainha de ouro sugere que as ligações com estes signos podem ser particularmente frutíferas, tanto pessoal como profissionalmente. Porém, não descarte a influência positiva dos signos de água, câncer, escorpião, peixes. Sua sensibilidade emocional e intuição profunda podem lhe proporcionar o equilíbrio emocional necessário e uma perspectiva diferente que o ajuda a crescer. A compatibilidade com esses signos pode lhe ensinar o valor da empatia e da conexão emocional em todos os aspectos da vida. Entretanto, a energia dinâmica dos signos de ar, gêmeos, libra, aquário, pode inspirá-lo a explorar novas ideias e a expandir os seus horizontes. Essas interações podem ser particularmente estimulantes, promovendo seu crescimento intelectual e espiritual. Finalmente, os relacionamentos com outros signos de fogo, ares, sagitário, podem ser duplamente energizantes, mas também desafiadores. Essas conexões podem te impulsionar a atingir seus objetivos com paixão e determinação, mas é fundamental buscar o equilíbrio para evitar conflitos desnecessários. Sua cor da sorte hoje. A cor do dia para você, Léo, é ouro. Esta cor não só ressoa com a sua natureza majestosa e ousada, mas também simboliza abundância, sucesso e sabedoria. Usar algo dourado ou incorporá-lo ao ambiente pode servir como um lembrete constante de seu potencial ilimitado e da riqueza de oportunidades que o aguardam. Deixe o ouro inspirar você a buscar a grandeza em tudo o que você faz hoje. A frase do dia. A verdadeira evolução começa quando abandonamos o velho e abraçamos o potencial do agora com coragem e otimismo. Esta frase resume a essência da sua jornada atual, Leão. Convida você a reconhecer o valor das mudanças e desafios como catalisadores para o seu crescimento pessoal. Hoje, permita que essa ideia guie seus pensamentos e ações, lembrando-lhe que cada momento apresenta uma oportunidade de avançar em direção a sua melhor versão. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia! Tchau! Tchau! Tchau!